Olá, senhores. Hoje falaremos um pouco das grandes pandemias que assolaram a humanidade, das pestes, né? É um temor que o ser humano sempre teve e não é infundado. A primeira peste de que se tem notícia, notícia documentada por Tucídides, um grande historiador, foi a peste que atingiu Atenas. Então, nós tivemos ali uma peste muito grande, era uma cidade portuária e isso pode ter colaborado grandemente. Esse surto epidêmico, digamos assim, que aconteceu em Atenas, influenciou também na Guerra do Peloponeso, em 430 a.C., ganha força novamente em 427 e hoje, até por conta de ossos que foram encontrados, de pesquisas, essa peste de Atenas é muito semelhante à febre tifoide, conhecida hoje pelos senhores como tifo. Então, teria aí sido a origem da peste ateniense que dizimou até 30%, mais ou menos, da população de Atenas. Assim como Atenas também foi vítima de varíola, sarampo e outras tantas pestes que eram recorrentes, elas recebiam nomes próprios na antiguidade, óbvio, peste de Siracusa, peste Antonina, dependendo da região, ganhava-se o nome da região ou da cidade. Então, era esse o comum. Mas não se iludam de que as pestes, na verdade, hoje a gente faz a diferença entre uma epidemia e uma pandemia. Antes não existia. Então, o denominador comum era chamar tudo de peste. Epidemia são aqueles surtos localizados e que geograficamente ficam restritos, enquanto a pandemia, aí você tem um crescimento geográfico muito maior, a possibilidade de ela se desenvolver em outros setores, em outras regiões do mundo. Nem preciso dizer aos senhores que com a tendência, com a tendência não, com a globalização, a nossa incidência será muito maior de pandemias do que de epidemias, tá? Então, só para explicar que isso daí não tem uma origem também absurda. A gente tem, como já mencionei para vocês, nós tivemos muitas pestes na antiguidade, mas a peste que chama atenção de todo mundo e fica na mentalidade de todos é chamada peste negra, que ocorreu em 1347 a 1353, a chamada peste bubônica, ganhou o nome de peste negra e foi uma das maiores pandemias da história, efetivamente. Curiosamente, ela é uma, essa peste que acabou com quase dois terços da população europeia, essa avaliação de dois terços da população da Eurásia, porque ela teve origem na Ásia e veio para Europa pela Itália, né? Então, essa peste de origem asiática que veio para a Europa pela Itália, Itália é Porto, né, gente? É passagem. Então, geralmente, foram os genoveses que trouxeram a peste bubônica, veio por Gênova. É uma peste que se, ela tem uma origem bacteriana. A bactéria, eu não vou falar errado, porque não é minha parte, é Hercinia pestis. Então, ela é uma bactéria que tem aí, como um agente multiplicador, pulgas e roedores. Então, a Europa ficou com a fama no século XIV, mas, na verdade, os genoveses é que trouxeram, né? Alcançou Constantinopla, Sicília, chegou a Marcélia e aí você teve uma irradiação dessa peste, que até pelas condições higiênicas nem um pouco favoráveis da Idade Média, os senhores podem assistir isso no filme O Perfume, ele retrata bem o que era da Idade Média, em termos de falta de higiene. Então, aí vocês vão ver, engraçavam os ratos, seja por conta do combate à heresia que acabou com os gatos, mas nós tínhamos também a sujeira, que era muito comum. Então, você tem uma população de ratos muito grande. Legoff, que é um grande historiador medievalista, atribui que pelo menos um terço da população europeia, para Legoff, dois terços, ela desceu de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. Então, entende-se aí que foi o maior caso de disseminação e de pandemia com um aspecto muito grave para toda a população mundial. A população mundial cai de 450 milhões para 350 milhões de pessoas. É um número assustador, se vocês pararem para pensar. e pode aí ter chegado ao fim, provavelmente chegou ao fim com o término aí 1347, foi o início, 1353 o final dessa peste. Vejam que em poucos anos ela dizimou a população mundial, por isso que ela fica no imaginário como a peste. Como a gente chama de peste, a gente tende a chamar de pestes as demais, que hoje você pode até nominar de pandemia. A varíola é uma doença que atormentou a humanidade, gente, por 3 mil anos. A gente tem o primeiro caso de varíola, como eu falei para os senhores, lá em Atenas. Então, por 3 mil anos, o combate à varíola vem sendo feito. Para vocês terem uma ideia, o faraó egípcio Ramsés II, assim como o Luís XV da França, sofreram da chamada bixiga ou varíola. É um vírus, esse sim é vírus, não é bactéria, transmitido de pessoa para pessoa por meio de via respiratória. Diga de passagem, a peste bubônica também, só que lá é bactéria, né? Então, o agente transmissor melhor era o roedor. Aqui a gente está falando de vírus. Supostamente, a varíola foi erradicada em 1980, após uma campanha de vacinação em massa. Então, veja, a gente tem aí, podem ver que nos filmes de ficção científica, é muito interessante, eles sempre guardam uma cepa da varíola e a humanidade é exterminada pela volta dessa doença. Existe no imaginário essa preocupação muito grande. Os senhores vão considerar que a galera aí de 80 ainda está vivo, passam bem, são seus pais, provavelmente, de muita gente que está assistindo, né? Ou os tios, ou os avós, e todo mundo toma essa vacina. Então, a garantia tamanha é que você continua tomando a vacina da varíola, né? Então, ela foi erradicada após uma vacinação em massa, mas ela ainda permanece no imaginário. E em muitos filmes, né, em que as pessoas ficam aí preocupadas com a volta da varíola. Vai que volte a varíola. Muita gente fala que a varíola começou no Japão, em 737. Não há estudo comprobatório. Em 737, 735, teve epidemia de varíola no Japão, sim. Mas a primeira referência que a gente tem no Egito é com Ramsés. E próximo a isso, depois, em Atenas, de novo, né? Depois, na Inglaterra. Então, vamos devagar. Depois, na França. Por isso que tem um aspecto que hoje seria chamado de pandemia. O problema da varíola é que ela não acabava. Não se achava cura. Então, como qualquer vírus, ele é cíclico. A bactéria se pode erradicar. O vírus, ele é cíclico. Ele vai se mutando, vai sofrendo mutações e ele volta. Volta com outra expertise, digamos assim. E com uma maior chance de contaminação e de causar pânico. Outra epidemia que trabalha muito com o imaginário popular, talvez até menos do que devesse hoje em dia, é a cólera. A cólera, a primeira epidemia global de cólera foi em 1817. Ela matou muita gente. Também maquia uma bactéria, tá, gente? Ela sofre diversas mutações e sempre tem ciclo epidêmico de tempos em tempos. E, portanto, ela é considerada uma pandemia, porque a gente não consegue encerrar a cólera. A transmissão da cólera se dá pelo consumo de água ou alimentos contaminados? Obviamente que ela vai graçar mais nos países subdesenvolvidos. Então, o senhor tem que entender que a cólera, você vai falar assim, ah, mas o Brasil não sofre de cólera. Tá bom, mas o Haiti sofre até hoje. O Haiti tem surtos de cólera até hoje. Um dos países mais atingidos pela cólera, já em 2010, foi o Haiti. No Iêmen, em 2019, 40 mil pessoas morreram de cólera. 40 mil pessoas. É que nós temos um olhar europeu e americano. Então, a gente só olha para a América e para a Europa. A nossa preocupação é origem na Ásia. Mas a gente olha para a Europa, para a América, e a gente não olha para outros países que, embora dentro desses continentes, são subdesenvolvidos. Portanto, escapam o nosso foco de interesse, porque a gente não tem conhecimento sobre eles. Vocês não aprendem sobre eles em termos históricos. Então, o nosso conhecimento deles é mínimo. É o caso do Haiti. A gente vai conhecer do Haiti quando tem terremoto. E olha que uma das principais forças de paz no Haiti é brasileira. Não por outra razão morreram tantos no terremoto que vitimou tanta gente no Haiti. Então, tá aí. No Iêmen, agora em 2019, o ano passado, 40 mil pessoas morreram de cólera. Ou seja, alimento contaminado e água de péssima condição para consumo. Praticamente envenenada. E o Haiti teve o seu último grande surto em 2010. Aí você vai falar, mas Marilena, aqui já não tem vacina? Tem, gente. Mas a vacina, ela não é 100% eficaz. O tratamento é feito com base em antibióticos. Em regiões em que você não tem acesso a um tratamento de saúde muito bom, vão morrer em massa. Que é o que a gente assiste. Então, tem vacina para cólera? Tem. Assim como tem para varíola. Da varíola elimina. Da cólera, não. Então, você tem aí um tratamento feito muito mais à base de antibióticos. Tá ok? Aí vem a famigerada gripe espanhola, com quem tanta gente está equiparando a contaminação da Covid. Vamos lá. É parecida com a gripe espanhola. Então, vamos lá. A gripe espanhola acredita-se que tenha matado aí entre 40 e 50 milhões de pessoas. Em 1918. Era um vírus, gente. Parecido com influenza. Mortal, claro. Mais de um quarto da população mundial foi infectada à época. Inclusive, o presidente brasileiro, né? Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. Para quem é super ligado em história do Brasil. Nós tivemos um presidente que morreu no exercício do cargo. Mais de um, né? No caso de Rodrigues Alves, foi pela doença, pela gripe espanhola. O vírus veio da Europa, a bordo de um navio chamado Demerara, que a portou em Salvador. Aliás, ele fez três pontos de parada. Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Porque no Brasil é assim, né? Se a gente pode infectar, vamos esparramar. Então, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Os sintomas da doença eram muito parecidos com os sintomas do vírus atual. Talvez por isso seja feita aí essa ligação. E, obviamente, não existia cura. Em São Paulo, é um dado curioso isso, né? Entra para o histórico das lendas urbanas, mas tem um ponto de verdade. Em São Paulo, a galerinha foi atrás de um remédio caseiro, feito à base de limão, mel e cachaça. Álcool. Então, de acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, porque existe até isso no Brasil, foi dessa receita terapêutica que supostamente nasceu a tão famosa caipirinha. Então, a caipirinha veio dessa receita terapêutica para a gripe espanhola. Quero avisar os senhores que não tem gripe espanhola. Não há razão para continuar tomando caipirinha, portanto. Brincadeira. É feita de cachaça, limão e mel. Então, o Demerara chega no Brasil, de Lisboa, fez escala, veio de Liverpool, né, gente? A doença veio da Inglaterra. Veio de Liverpool, fez escala em Lisboa, onde embarcaram 72 passageiros que desceram em Recife, depois foram para Salvador e ainda desceram no Rio de Janeiro e depois seguiram para a Argentina, porque a gente vai fazendo também, esparrama bastante o problema, né? É um transatlântico, obviamente, que veio. Então, fica aí, foi bem na época pós Primeira Guerra Mundial. Você vai falar assim, mas é um desastre atrás do outro. É, surgiu no contexto da Primeira Guerra, né? E espalhou-se por todos os continentes do planeta. Os sintomas eram os de uma gripe comum, pebre, tosse, dor de cabeça, dor no corpo. E muita gente desenvolvia pneumonia. Como era causado por um vírus, a prevenção era sempre de isolamento. Então, está aí as cidades que mais sofreram, são essas que eu mencionei. No Brasil, 35 mil pessoas morreram de gripe espanhola. Então, no Brasil, o índice de morte, de óbito por gripe espanhola, foi de 35 mil pessoas. Aí, os senhores têm que pegar a quantidade da população à época, se quiserem fazer uma estatística que não seja ridícula, né? Então, por favor. Aí, vamos fazer o quadro comparativo para saber o percentual em relação à população existente à época. Tem muita gente que vai falar assim, ah, depois da gripe espanhola, veio a gripe suína. Aí, está pulando, né? A gente já teve outras coisinhas que vieram antes, né? Que eu, particularmente, considero perigosas. Mas vamos falar primeiro da gripe suína. A gripe suína ou H1N1 apareceu aí, foi o primeiro causador de pandemia do século XXI, matando 16 mil pessoas. Ela apareceu em porcos, no México, em 2009, segundo consta, e matou 16 mil pessoas no mundo. O primeiro caso no Brasil foi confirmado em 2009, mas aqui nós tivemos ainda a possibilidade de trabalhar melhor essa pandemia e ela não atingiu de forma tão letal o Brasil. É curioso que temos poucos dados a respeito do assunto por parte desse governo. Ebola. O ebola aconteceu em 2013 a 2016. Então, vamos lá. A doença do vírus ebola foi identificada, a primeira vez, em 1976. Era uma doença comum no Sudão, no Congo, e era transmitida, acredita-se, que a espécie que transmitiu ebola tenha sido um morcego, a transmissora do vírus. Ebola também é vírus. É uma doença gravíssima, capaz de matar tanto seres humanos quanto qualquer primata. Entre 2013 e 2016 nós tivemos um surto epidêmico nas regiões da África Ocidental de ebola. Tanto é que a OMS, à época, recomendou o fechamento das fronteiras por conta daquilo. Os pacientes mais graves apresentam hemorragias. Muita gente assistiu algo parecido tratado no filme Epidemia. Vejam a data do filme. Prestem atenção nas datas que estou passando para os senhores. Então, a partir do momento que um ser humano contrai a ebola, o vírus pode ser transmitido para outra pessoa por meio de secreção, saliva, sangue, fezes, urina, seme. Então, a ebola atuou basicamente no continente africano, até aproveitando-se das más condições sanitárias do país. Atingiu Libéria, Serra Leoa, Guiné. Infectou mais de 28 mil pessoas. 11.297 faleceram até onde se sabe de ebola. Só para esclarecer os senhores, em 2018 tivemos um novo surto de ebola na África, atingindo a República do Congo. Já são quase 4 mil casos e mais de 1.200 mortes. Tivemos uma única suspeita de casos de ebola no Brasil, em 2014, mas foi descartado. Então, está aí. E nós temos notícias recentes de que a ebola que estava lá, aparentemente contida no continente africano, continua-se contida lá, mas a Covid chegou lá. Porque miséria pouca é bobagem. Então, parece que em algumas regiões da África, que também não entram nos nossos noticiários de forma absolutamente lamentável, nós temos aí um casamento triste de duas pandemias. Outras grandes epidemias que atingiram a humanidade e atingem ainda é a AIDS, que desde 1980 está aí, senhores. Ah, mas já tem cura. Ah, é. Você tem aí a AIDS. Tivemos a pandemia da SARS, a epidemia de varíola, que já mencionamos, a febre amarela em New Orleans, que atingiu também aqui, eu adoro essas coisas, né? Muitas vezes a gente pega até historiadores brasileiros, nós tivemos a febre amarela lá nos Estados Unidos. Ah, é. Campinas abriu até a Casa de Saúde, falando aqui da cidade onde eu moro, abriu até um hospital para cuidar da febre amarela, que dizimou a população. Então, desculpem, se a gente não quiser ver, a gente não vê, né? Então, a pesquisa histórica não passa pela axologia e não passa pela opinião. Aí vocês vão me perguntar, você passou todos esses dados só para dar susto na gente? Não, foi para informar que essa não é a primeira, não é a mais grave, não será a última, não é a única que não terá cura, você vai poder fazer vacina, vacina não será 100%, você vai ter que trabalhar com outros tipos de tratamento, haverão modificações, ocorrerão modificações no vírus, sofrerá mudança, mas aí você poderia me dizer, e qual é o impacto disso? As sociedades saíram disso de que forma? Aham, essa é uma pergunta histórica importante, que já me fizeram. As sociedades saem melhores ou piores, elas saem diferentes. As grandes epidemias e as grandes pandemias, elas mais destroem que constroem. A construção só pode ser conversada após o término dessa pandemia ou dessa epidemia. Durante esse período você desconstrói. Foi uma epidemia que acabou com o Napoleão, foi uma pandemia que tirou o absolutismo. Luiz XV, na França, nós estamos falando da varíola, foi uma epidemia que tirou isso, foi uma epidemia que acabou com o sistema feudal, foi uma epidemia ou uma pandemia que fez com que se acabasse todo aquele sistema e você começasse a cobrar pelo seu trabalho, caso você tivesse que ficar em casa. Então, era necessário que o seu trabalho fosse remunerado. Então, você começa a mudar, porque a segurança dada pelo Senhor não era a suficiente para te garantir a saúde e o alimento. Então, começam a mudar as relações de trabalho, começa a mudar a economia, e começa a mudar a relação política. Mas isso você perde muito mais durante a pandemia do que ganha. Ninguém ganha durante a pandemia. Durante a pandemia existe um encerramento de ciclo. Como é que vai se dar a base do novo ciclo? O que nos aguarda? Primeiro tem que acabar isso daí para a gente ver o quanto durou, o quanto sofreu de alteração e o que sobrou. Aí, faça novas ilações. Ressurgir? Ninguém ressurge. Os grandes nomes acabam numa epidemia. Assim como na guerra, gente. Churchill nunca foi eleito presidente da Inglaterra. Por quê? Porque ele foi o grande nome para acabar com a Segunda Guerra. Ninguém quer lembrança do nome do combate a uma epidemia ou a uma guerra ocupando o cargo que deveria ser um cargo de esperança. Então, não adianta. A velha guarda sai. Os velhos sistemas caem. A insatisfação com o que existe aumenta. E você vai ter que trabalhar um novo contrato social. Um novo contrato de convivência entre os povos e aqueles que sobram. É assim. Então, dizer que a crise econômica bateu agora ela vai bater. E ela vai bater depois. E depois é que haverá um acerto de como funcionará a economia. Não agora. Ah, mas nós vamos acertar agora para depois. Mas para depois você vai ter que fazer um outro acerto. Porque essas pessoas de agora serão diferentes das pessoas de depois. E elas talvez não aceitem aquilo que agora você quer impor. Ditaduras surgem na pandemia? Não. Ditaduras acabam na pandemia. Então, elas não surgem. Regimes autoritários se acabam em pandemias. É muito curioso isso. Aí você fala, mas Marilena na década de 50 a gente teve outra. Tivemos outra. E saímos dela. E quantos ditadores vocês conheceram na década de 50? Cuidado que não é uma questão só de ditadores. você vai acabar com os sistemas. Então, você cria novas ideologias e você acaba com as agências existentes. Não fique pensando que vai se reinventar. Os costumes que nós não aprendemos a mudar com o advento da AIDS estão reforçados agora. Por quê? Porque aumentou o índice de HIV e voltou a AIDS. Baixamos a guarda. Baixou a guarda. Relaxou os costumes. Relaxaram os cuidados. Volta. A natureza sempre nos lembra pelo amor ou pela dor dos cuidados mínimos que devemos ter. Não tem como ter uma bola de cristal e dizer o que vai ser o futuro. Vai ter futuro? Vai. A humanidade sempre sobrevive. E olha que sobreviveu pior até. essa peste me parece muito mais a equivalência com a gripe espanhola no sentido de ocupar talvez mais a Europa, aqui, a América, parecer com gripe, mas ela não é gripe. É um vírus esse. e não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. Então, me parece que muitas coisas têm que ser corrigidas, muitas pesquisas estão sendo feitas. Qualquer definição é prematura, porque nós não temos o distanciamento necessário para fazê-las. Então, hoje, o que a gente pode passar para vocês? Nada do que está aí permanecerá. Sistemas políticos serão reinventados, novas formas virão, a economia terá que passar por um novo ajuste, porque a economia também passará. Identifiquem as épocas com as ideologias, verifiquem as doenças que as circundavam, comecem a entender um pouquinho melhor que essa correlação não é uma opção, é uma correlação. Nós não temos segmentos separados na vida, nós nos manifestamos no meio deles. Ficam aqui algumas lições sobre algumas pandemias que os senhores poderiam ter baixado em qualquer acesso de vídeo, mas eu quis dar aqui uma visão histórica disso e mostrar que isso nos assola de tempos em tempos até para dizer aos senhores que essa não é a pior que tivemos, passaremos por ela, não há registro de pioras, de quadros de agravação, mas também não tem bola de cristal. Pode ser que ela se agrave numa segunda leva, numa terceira, sei lá, mas o que vai se construir? Não se sabe porque a epidemia, a pandemia, elas primeiro destroem, depois, sobre aquilo que sobrou, a gente constrói um novo contrato social, uma nova forma de convivência política, uma nova forma de trato econômico, novas formas de relação de trabalho e aí veremos como ficará. Não podemos baixar a guarda para cólera, não podemos baixar a guarda para dengue, que é uma epidemia, porque é no Brasil, não podemos baixar a guarda para varíola, tem tanta coisa que a gente não pode baixar a guarda, tuberculose voltando, sarampo aí, campanha contra vacinação, então, pelo amor de Deus, gente, tem coisas que já deviam estar erradicadas. Então, ficamos por aqui apenas com esse esclarecimento, essas curiosidades históricas, já lembrando que lá no Egito já tinha varíola e a gente conseguiu erradicar e no mundo é assim, a gente erradica varíola numa década, na outra surge outro problema, então, o vírus, a bactéria acompanham a humanidade, a humanidade tem que melhorar os seus hábitos, o que não deve acompanhar a humanidade a fome. Mas isso vai ser um outro assunto para um outro dia. Paramos por aqui nessas curiosidades históricas, qualquer comentário podem fazer, qualquer pedido também podem fazer, sendo a minha esfera do conhecimento fico à disposição e deixo à disposição para os meus colegas contribuírem igualmente. Um grande abraço virtual a todos.